Quem hype uma tristaninha do velho aqui? Ninguém hype! O velho, o velho ele sempre morre, mano. Cara, tristaninha, tristaninha, mostra que tu... Não, não pega, não pega essa tristana. Tristana, 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 tristana... Não pega, não pega, não pega, não pega, não pega. Tristaninha, tristana... Fake, não pega essa tristana, Faker, eles estão te baitando. Isso é bait, Faker. Tristaninha... Isso no seu bolso é um foguete? Ai, graças a Deus! Bloca isso aí, velhaco, beleza. Ele já entendeu, mano. O velhaco já entendeu, guys. O campeão voltou! Qual a última vez que apareceu um Azir top? O Kenny é conhecido pelos seus piques e resultados, hein, mano? Não, o campeão voltou, guys. Que isso, Azir Kennen? Ai, ele tem... Nossa! Eles sabiam que ia ser esse Azir, hein, mano? Cara, deram um insta-lock, vai Thalia. Pior que esse time da KT é um time bom, né, mano? Perigoso. Um Bidididi tá ali, ele é bom, hein? Pop do Carry ou do Honor aqui, guys? A gente tá mais pro Honor, hein? O pior que aqui vai ser jogando esse KT1, tá? Vai. Pô, essa pop do Honor é boa, hein? É, é boa. Ele tem ela. E é bom contra aqueles dois bonecos ali, mano. Pô, se for Speaking of Neckton, eu não gosto, mano. Não desce? Não desce, mano. Não faz, sei lá. Eu também não sei porquê. Pô, você pode tomar o NARP, pode tomar o Kennen, pode tomar o Caçante, que mesmo assim você não faz muita coisa. Mas o carry do Guma... Pô, legal com os déficits até agora. Só que, pô, tem muito target ali não pra vai... Tem que escolher um, né? Ah, mas... Nossa, Zaya. Ah, Zaya é boa aqui, mas... Essa match é dura. Mas pro jogo é bom mesmo. É, mas porra. Prefiro muito mais o MF no jogo do que a Zaya. Cara, não tinha outro pick, mano. É, Zaya, Rakan vai, né? Tipo, é bem conhecidinha esse combo. Pô, quem tinha mais pick ali pra ele jogar de AT? Olha o carry da Hell aí, da Raquel. É, será que acertei a player e errei aí? Player. Guys, e aí pro KT e T1, vocês preferiram quem? Deixa eu ver como que tá. De novo o draft, mas acho que eu tô pendando pra KT nesse primeiro. Quase do fake, é pop do owner. Bem difícil aqui não achar, não gostar assim. A pessoa gostou da KT, mano. Pior que sim. Deixa eu olhar. Tipo, acho que a MF é um alvo muito fácil, a Zaya é boa pro game. Se ela não ficar 0-15 na lane, tá de boa. Mas acho que tá. Com BDD tem essa Thalia. Minha Zaya é pop do. Tem, ele é muito bom de Thalia esse cara. Não, mas acho que eu prefiro um... Qual que é o sentido de Kennen com a Azir, mano? Acho que os dois tem uma proposta, sei lá, um pouco diferente. Eu prefiro o draft da KT, mano. Pra da T1 não é ruim não, mano. Sei lá, esse Azir do Faker faz milagres. Aqui no LoL Park, para a T1 Telecom War. E já temos a visão... Legal essa vez. Ai, mano. Ai, caralho que era. Escutados, mano. Mano, que reflexo bom, velho. Pior que a carinha da T1, né? Querer guardar pra Kennen poder jogar melhor a matchup, velho. Sim. E o Burial tá de Exhaust, família. Isso é muito importante, tá? Exhaust. Pô, você tem um boneco que também é ruim. É esse boneco do cavalo, velho. Ele fede a derrota, mano. É mesmo, viado? Tem, mano. Caralho. O contra tá ali ainda. Nossa. Nossa, eu vejo esse boneco pegando uns flancos e ganhando a fight solo, viado. Sim, eu sinto que sempre ele vai ter uma big play assim e ele vai só ganhar. Principalmente quando o time tá um pouquinho atrás, mano. Eu sinto que... É isso. Ah, ele sabe, ele sabe. O cara tá numa fight lá bem importante, tá, mano? Como assim? Não deu nada, não. É, não deu nada, mas ainda a gente tá jogando. Ele tá... All on it. All on it. Pô. Matou o Pelsic, hein? Hummm... Tá sem flash. Deus morreu. Opa. Ei. Ei, 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 ei. Ah. Ah, ele foi ele, mano. É. Nossa, por que, viado? Por que, mano? Pô, ele saia vivo esse pai, hein? Acho que esse pai ia voltar o Ed Renécton, não? Ah, mas ele é Caetano Renécton, tá ligado? Tipo, acho que ele só quis morrer cedo mesmo, porque demorava pra morrer. Ah, mano, eu gosto muito de ver o Pop jogando, velho. Nada de alma. Tá aí um bonequinho que quebra a Pop da perna... A... A... As pernas da Pop é... Caraca, eu falei errado. A Pop fode muito a Hell, tá ligado? Eu sinto que... Pô, a Pop U tá a Hell, mano. O bichinho demora um século pra voltar pra fight. Vai ter dive? Ah, eles viram owner, viram owner. É, não vai. Nossa, graças a Deus, mano. Se eles faziam isso aí com o owner chegando. Nossa, mano. Nice first pick, mano. Parabéns. Que raiva que me dá, velho. De verdade. Ah, mas é foda, né, mano? Tipo, Renécton não é o boneco que perde lane, tá ligado? Só que, pô, deve ser difícil jogar pontos hoje mais, mano. Ai, não estudou, velho. Morreu, filho. Ele tá de contra, né? Caralho, Berman. A gente não acerta um. Meu Deus do céu, meus olhos. Ó o flash do Guma. Nossa. Caralho. Nossa. Morreu também, morreu. Ah, que isso. Acabou, acabou, acabou. É que é T1, minha família. Respeita gigante, campeão. Voltou, porra. O campeão, vindo. Viu, ficou ruim, velho. Vazou Spotify, doutor. É, então se dá uma... Se o Qzinho ali quica no Hakann, hein? Uhum. Ia ser playsasta. Ia ser cinema. Nossa, mané. Esse Renekton nem o almoço ele tem pra vender, velho. Ah! Renekton atrasa F total, viado. Opa! Ah, olha, eu tô clinsando, Odeft. Ai, é um muito bom, viado. Sério mesmo. Eu gosto muito de Poppy Jungle, mano. Que boneco divertido. Cara, a Poppy Jungle... Ai, caiu pro lado errado ou caiu o BDD? Já que eu não estando querendo. Que isso, que isso? Nossa! Ih! Caralho, caiu muito pro lado errado, velho. E um ganhando o primeiro jogo? Já sabemos o que acontece, viu? Não, até eu tenho problema com o primeiro. Depois do primeiro é fácil, mano. O primeiro ela perde. O segundo ela vai pegar a Tristan. O segundo também. Quem hype? Morreu. O BDD tem que resolver esse jogo, mano. Senão o negócio vai ficar embaçado. Pior que eu acho ele uma das melhores Thalias do mundo. Odeu o Tess lá, viu, galera. Vamo fazer battle. Vamo, meu Jack Love. Vamo, minha Tess. Chora não, Dudão. Eita! Morreu, hein? Morreu, hein? Morreu, hein? Morreu, hein? Que brinda vai, mano? Caralho! Flash R! Mecanicamente é um point. Bizarro, mano, bizarro. É, roubou os magos, né? Eu acho que... Aquela trilha que ele fez ali, poucos fazem. Cara, eu gosto de pop pelo early game, tá ligado? Mas eu acho a pop muito lixo depois, né? Muito lixo. Cara, é aquele early game insano e depois... Depois ela tira uma pessoa da fight, né? É. É, é, então. E se conseguir tirar, né? Se não conseguir tirar... É, aí é foda mesmo. É que ela tanca mal, ela não dá muito dano também. Ela é meio que um pill, né? Depois. Depois ela fica muito forte daí. Ela joga fight de um jeito bizonho. Cara, e solar em first item. Achei uma bosta. Seis ochilar, mano. É, full skirmish, né? Full skirmish, isso aí. É pop sup, mano. Mas, pô. Acho que era o melhor cavaleiro, não. A mog, né? A mog, não. Fakeruto. Nossa, o que... Cara, o top esquisitou demais, família. Não, isso aqui. Aquela playzinha do BD. Ele deu uma ajudadinha, mano. Que ele tava muito na merda. Dois a zero teses, rapaziada. Acabou. Vamo. Vamo, minha teses. Belas informações, minha Raquel. Epa. Vamo junto, bracinho. Nossa, coitado, mano. Tadinho, mano. Virou camisa, mano. Rebolou pra bandir. Mano, o que que tu fala pro teu time nesse momento? Pop gastou o E? Se ele virar a bolsa, vão falar que é falsificada, mano. Caralho, que doente. Viado, sério mesmo. Ah, não. Para, mano. De novo, cara. Chega! Tortura... Tortura... Não é entretenimento. Não, Honor. Isso é tortura, Honor. Para. Tá. Matamos, matamos. Nossa, toma da Solari. Meu Deus. Meu Deus, toma da Solari. Ai, a barreira da Thalia. Não, não. Que terror. Que é? Ou, sério, esse cara é podre. Quem? O Guma Yose, cara. O que? Tá ajudando, cara? Caralho, todo mundo já tinha ido embora. O cara começou a atirar pra todo lado ali. Cala, relaxa! Não, tamo saindo. Relaxa aqui. Vou dar uma cobertura. Tá, 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 tá. Pode passar, Honor. A gente já foi embora. Relaxa. Mano, reparem no Hakan chegando, véi. Foi a parede da Thalia que parou ele, não? Sim, sim. Eu acho que... Tipo, ele lutou, aí ele deu de cara com a parede. Nossa, foi no flash, mano. Caralho, que merda! Caralho, não dá nada certo o Piosic, mano. Que é isso, coitado, véi. Óbvio, né? O cara tem um barrel no time dele. Eita! Deft joga vôlei? É, o Deft build dano não fala nada. É, Deft joga vôlei? Por que tu tem esse canhão? Porque ele deve jogar, né? É que ele deve jogar, né? Eita! Tadinho ele de novo, mano. Tadinho ele de novo, mano. Tadinho ele de novo, mano. Ele de novo não, mano. Eu vou falar que virou bolsa, porque... Ai, que assim... Vai perder a torre por isso? É. Mas é bem legal. TP, TP, TP. Nossa, ele teve uma na T2 ali? O que que foi isso? Falei, caralho. Claro que horas são lá na Coreia, manhã. Sextou lá também? Aqui? Não, pelo jeito é um after isso. Vai tudo amanhã também, né? Tá ruim demais pra cá ter gastado. Tu não escutou uma festinha lá, não? Aqui é o time da galera, o time do amor. Eita, engage! Ih, no velhaco! Ai! Ai, mas... Pegou... Olha o barrel? Nossa, Gumayushi! Ai, agora sim, mané. Ah, eu odeio. É, Gumayushi agora jogou bola, hein, mano? Ai, pra X. Show, né? Barão, barão. GG, GG. É um... Vamo, Mia T1. Tem um ganho no mapa 1. Vamo, porra! Guys, o campeão voltou, tá? O Renek tá falando agora. Pô, o Azir gastou ultimate. Vocês perdem a fight ainda, mano? O campeão voltou. Seria engraçado se o Azir continuasse batendo a torre ali, porque esse Renek tá fraquíssimo. Se ele tivesse ult, ele batia, bata fé? Uhum. Esse Renek não fala nada assim. Nada, nada. Cara, a T1 tá demorando muito pra ganhar esse jogo com essa lead, não? Ah, tão esperando o Barão só. Aí, ó, o Barão caindo. Que a Orca brincando com a Foca ali, mano. Quando você tá num jogo igual esse, que o outro time vai startar Barão, você sabe que eles vão startar Barão e você não tem como contestar, tipo, por que você está jogando ainda? Iado. Sério, cara? O juiz já pitou, só falta sair de campo, mano. É, tu pode startar um objetivo, que é o famoso FF, né, mano? Manual. É uma inquietinha. É que vai te amar num VGF manual na LCK, mano. É que vai te amar num VGF manual na LCK, mano. É pro Sony, tadinho. Ai! Precisava dessas Onions, Fakeru? GG, guys, acabou. Ai, acabou. Nossa Senhora, o dano do Zeus. Caralho, Zeus! É o Ombo-Ombo, mano, essa porra aí. Caraca, mano. Nossa, mano. Que passeio, velho. Que passeio, galera. Que passeio, galera. Que acordo. Esse patch aí não é o que tá buildando o Zac primeiro pro Hakan? Ou ainda é o patch do Armog roubado? Não é mais o patch da Armog roubado, hein? Ah, o Armog tomou, né? Tomou. E agora você precisa de mais 200 HP ali pra ter a passeio. Ah, é? A Tristaninha do Faker, galera. É agora ou nunca? Baniram Azir e Tristaninha. Baniram Azir e Kork. Faker, eu sei que tu quer. Faker, pega. Baniram Kennen. Agora vai. Perfect. Ah, ele vai pegar a melee, mano. Pô, acho que era mais fácil só pegar a headsize, não? A KT, ao invés de ficar banindo o Kennen. Pegava a headsize e dava counter pro Perfect. Cara, o que você precisa pra segurar o top? O que você precisa pra segurar o top? Ah, mano. Ban e Kennen. Tô bom, Jaycee. Ah, o Jaycee é mais de boa, acho. Porque o Jaycee é ruim pro jogo. Nossa. Do nada, esse Verny. Caralho, Ivany com o Lucian. O Jaycee tá bufado nesse patch, tá? Que que mudou? A bolota dele dava mais dano. Uau. Eu não sei se é a bolinha ou se é a bolota, ou se mudar a bolinha, muda a bolota. É o novo acordo? Tristaninha. Tristaninha. Ah, tá ali. Aqui deu T1, guys. 2x0. O homem quer ganhar, gente. É. Vamos ver o que o Guma vai aprontar de AD Carry. Tem 5 AD Carries banidos. Ai, vai ser Senna Ordin. Ai, ganhou ela. Senna Ordin. É, guys. Pra quem aqui é torcedor da casa? Eita! Serafine Leona Vot. Isso aí foi misclick. Nem foi o Danny. Isso aí foi misclick. É Serafine Leona Vot. Ah, deram o Serafine pro Daft, mano. Ah, mas é isso aí. Ah, doido. Ele é Leona. É, hein? Vai ser Senna com o que, será? Seju? Pode ser, tá? Eu tô vendo bastante, até. Ah, oh, é mesmo. Caralho, o owner de Lee, sim. Entreguei as taças. O campeão voltou. Pô, mano. Acho que tinha que ser um outro... Tinha que ser tipo um Ione ali, não. Pra compre ficar melhor. É. Seraphine com... Tem hatred desse Lucien, hein. Nossa, que copinho. Esquisitaça. Só que a Leona é muito tanque, mano. Ela vai ter que ser a fronte aí, sendo bufada pela Seraphine pelo... O BDD tem esse Lucian mid? Deixa eu ver. Ah, mano. BDD. BDD é bom de dedo, hein. Lucian. O que ele tem mais, pô? First pick, Daft. Cara, ninguém ia falar nada da Leona 4 barra 2 Barry, não? Ele tem na carreira cinco jogos de Lucian, guys. Quatro vitórias, uma derrota. Ah, então fala. Vê, equipe. É, mas ele tem muito jogo na carreira, mano. Ele só... Tem quase 800 jogos na carreira. Ai! Caralho, o passinho do Faker ali foi malandro demais, mano. Que isso? Eita. Gap. Vai falando da Seraphine. Gap, Gap. Vai falando da Seraphine, velho. Muita texto, mano. Muita texto. Ele e Seraphine. Que compa estranha as duas, né, mano? Nossa, que erro. Diferente, mano. Epa. Eita porra. O Barry ficou bem louco, mano. Falando, mano. Caralho, mano. O Barry ficou bem louco, mano. Ah, e o Perfect de novo, mano. Não é possível que esse cara vai morrer de novo. Não, é que ele não morre, não. Tadinho, velho. Se acertasse a bolota do Jayce, talvez tenha um mundo, mas... E acertar. Ah, acho que... E é de novo o Conqueror aí no top. Tô tomando. E eu sei que o SandaBest ficou paradinho, mano. É esse mato que tu bota, você só ferra do linear, mano. É que você dá mais dano, né, no mato. Mas ele botou pro Lucian. Daí tipo, beleza, vai voltar o Wave ali e vai ter um mato pra tá ali. Tem alguém parado, até agora. Quero saber quem escala mais, velho. É porque tem Senna e Seraphine, né, viado? Quem escala mais? É. Ah, eu acho que tem um, não. Cara, realmente eu não sei, mano. É. É que eles tem muito Pio, velho. Tem Senna, tem Jayce, Thalia. Pô, mas eu acho que do late, do late, do late, do late game, talvez a KT seja mais forte. Eu acho que a KT escala mais, mano. Ah, eu acho que não. Eu acho que em bloco aí esse Poker do Jaycee vai servir de bosta nenhuma. Senna já é low damage. Ele joga side, mano. Full side, o jogo inteiro. Não tem uma Seraphine de Conqueror, mano. Ele tá inventando isso aí. Hum, velhaco. Toma do velhaco. Ele é o True OG, deve ser verdade. Flash E do Honor. Ó a tancada do BDD, mano. Matou o Honor. Ai, a pelota. Caralho, esse jogo legal, mano. Deu KT, deu KT. Ai, pegou? Ah não, que susto. Caralho. Hum, ele tem esse Lucian. É. Ele tem esse Lucian. Oh, e tá azedando o jogo na Billy também, tá? O Rookie voltou. O Rookie voltou. Não, nem brinca. O Rookie voltou. Nem brinca, nem brinca. O Rookie voltou. É, mano, esse jogo aqui pra T1 tá azedíssimo. Mapa 2. Mapa 2. Pau, pegou seis o Carrier. Ai, belo flash, mano. Belo flash. Ai, o Beryl apeludo. Asperk, ele só o Guam, mano. Kill pra quem? Pro owner. O One. Eu gosto, eu gosto. Acho melhor do que Senna. Kim tá da KT. O jogo tava ótimo. Vocês não fazem essa merda bot. Prendi a mão. Fake? O que? O que? O que? Cara, o BDD é bom, mano. O BDD é bom, mano. Bom de medo? Guys, eu falei. Não é porque foi Stomp o jogo 1 que vai ser Stomp o jogo 2. O jogo tá bom pra KT aqui. Tá bom. Demais, mano. Cara, eu diria que tava a ganha se os cara do bot ali não se mata. Papo reto. O que? O que? Calma, o BDD. Calma, o BDD. Calma, o BDD. Ele tem flash? Não, não tem. Ele é muita testa de todo mundo, mano. Ih, pegou. Vai ficar tereca. Morreu alguma, não? Ah, ele não tinha ele. Tem outro. Tem outro. Não, pô, se ele tivesse só o ele, ele matava, mano. Mas acho que ele não tinha. Não tinha dedo, mesmo. Sabia disso. Opa! Aí faz combo da Leona. E de novo? Pior que esse combo era legal, mano. Aqui deu KT, guys. Aqui deu KT. É pra C, é pra C. Tá bom, hein, mano. Trocaram de players, viado. Opa é fict do nada, aprendeu a jogar. Caraca, mano. Mano, tá bom, velho. Ai, legal. Nossa, isso foi muita testa. Isso foi muita testa. Mas ele deu um shit não legal, né? Tô tomando do Barry. Tomando do Barry. Morreu. Ai. Soco. E... Soco. Estã. Chegou. Toma um flash de queda cerebral. Eita, o Renekton não vai matar ninguém. Alguma tem flash e clins, hein? Ele vai ter flash. Ai, ele tinha que me dar um Q ali pro Cava Fage, não? Ou não é assim que funciona? Acho que não é assim que funciona. Uuuuh. Olha ele. Me dá essa alma aqui. Tem um West do Sol. Quem pegou a neutralizada do Lucian? Acho que foi o One. O One era o... O One era o... Foi o One? Tinha sido o Zeus. É, eu acho que foi o One. Tô olhando fake news. É quem fala qualquer coisa. Se tiver errado, a gente corrige. Isso aqui é bom. Não, não foi o Zeus. 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 Hummm... Será que ele consegue? Será que ele consegue? Será que ele consegue? Caralho, bela o chute, hein, mano. Ah, isso. Caralho, bela o chute, hein, mano. Ah, estou bem. Toda a play, ele chegou. Cheguei! Ah... Tô indo embora. Tô indo embora. Pô, mas tá muito ruim pra ter um aqui, velho. Muito ruim, velho. O Zeus tá... O Jace tá aí, vem com o Renekton. Vou ver se você tá muito forte. E o... Olha! Ei! É muita, é muita, é muita. Caralho. É dominante demais. Fala dele aí, mano. Eu falei, mano. Caralho, primeiro Drake, 12 win. 13, né? Drake não serve de nada, bruxa. Tá. Tá adulto, hein. Cara, que adulto, mano. Só eu já tinha tachado na cabeça daquela catapa ali, velho. Nossa, tenho certeza, mano. Com certeza, sim. Caralho, acho que você tinha morrido antes. Na hora que ele foi pingado, você já tinha morrido. Total, muitas vezes. Ai. Caralho, mano. Até o Redemption caiu rápido. Tipo, já tava um dinheiro que essa play ia ser feita, tá ligado? Mano. Suspeitando, né? Os caras estavam. Não me dá. Não tem coisa que me irrita mais do que você querer jogar o jogo no LoL e não poder, tá ligado? Ai, você não pode agressivar porque vão te gankar bot. Mano, ele vai ter dois trabalhos, velho. Um de vinho e o outro de me matar. E ele faz os dois. Tudo bem. Eu que não vou andar pra trás, mano. Pô, tô perdendo meu tempo pra jogar no outro lugar. O de vinho, tu facilita. O de matar, já vai acontecer. Tu vai estar no meio do caminho, ele não precisa vir tanto. Caralho, bom macro aqui, velho. Eu falei que ele é o Robin Hood. Pior que o velho é o Robin Hood, mano. Cara, o BD dele... É só jogar safe, mano. É só jogar safe, mano. É só jogar safe, mano. Mas é que ele bobeou, tá? É sim, mano. Ele podia estar farmando ali pro lado esquerdo. Dois e tem do Jayce. É na cinquenta stacks? Impossível. Pior que eu acho que ela tem tipo isso mesmo, tá? Meu Deus do céu. Será que ela tem cinquenta cravado, mano? Opa, engage no burial. Meu Deus, ele foi pra frente, mano. Pô, ele é muito louco, viado, Beryl. Pô, ele vai tancar tudo ainda. E o owner queria salvar ele, tá? Ô, o Deft tá dando muito dano, hein, mano. Gaaais. Gaaais. É, mas o P. O C. que tá vivo não vai ser baron. É, não é baron, tá de bom. É, não é baron, não é baron. Gaaais, que malu. Galerinha, tem um wet mão, velho. Mano, que isso, velho. Olha a posição do owner. Eles vão ver, né? Eles vão ver o owner. Vão? Naquela ward ali, ó. Atrás. Depende de por onde ele vem, ele pode vir lá por baixo. É, ele vai por baixo. Ai, o owner apeludo. Oh, quem ganha essa fight aqui é Baron, tá? Será que ele só vai roubar? Uff, não conseguiu. Eles não viram o owner ainda, hein, mano. Gastou o W, Seraphim. Nossa. Ó, o Perfect e o Toro, nada a ver, nada a ver. Eles não param, tá? Viram, viram, viram! Isso, velho! Ah, tadinho no Gula. É, Baron. Dudou, Dudou. Pepe atrás. Pegaram na frente. Pegaram na frente. Meu Deus. Pegaram, 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 pegaram. Calma, calma, calma. Calma! Calma! É o meu Robin Hood, porra. Boa! Boa! Amor, o que você quer jantar hoje? Nossa, fez merda ele ali, hein. Vai atrasar só por causa disso. Nossa, que merda que o Bididi fez, hein, mano. Cara, o Bididi trollou muito por causa de um... Tudo pra pegar um canhão, mano. Nossa, que isso? Nossa, olha o Perfect. Que isso? Os caras tão entregando, mano. Cara, o maluco. Galera, isso aí, fazer isso aí contra... Olha ele ali na câmera. Caralho, foi que passou na mente dele, velho. Ele ali na câmera. Ué, galera, cadê vocês? Owner... Ué, uma outra, né? Ai, mano. Mas é o velhaco, fechou a parede dos caras, mano. Ué, mas... Nossa, falta vontade, hein, mano. É Baron não aqui? É Baron da KT, não? Ele tem campo pra ele se curar? Não. E também um monte de damage. Tá curando lá na Wave. É Baron, é Baron, guys. Olha o Poké. Ai! Que isso quer, ó? Hum, NT. Ele rouba, rouba. Ah, ele rouba, guys. Roubou. É óbvio, ele rouba. Ai, meteu um gigante. Nossa, bela luz do mundo. Ah, que custo! Ah, que custo que ele rouba! Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por que esse ladrãozinho? Mano, o Daft tá fazendo um V9. Acerta algo, Daft. Pelo amor de Deus, mano. Travou pra mim aqui, mano. Travou pra mim. Perdi toda a emoção. Tá cedo pra mim. Eu vou narrando pra você. É GG. O Faker tá tentando buffar os minions com o seu barons. Tentando defender todas as questões das torres. Calma, Shaep. Na ação do Bolsonaro. Ai, velhaco. Olha o velhaco. Tomando o Sengaze. Já foi de bala. Olha o Kera tentando recuar. Nesse exato momento. Benidizando o Chase. Renekton esturnou a porca, porca. Foi de bala. O Gumbel nasceu morrendo de novo. Chega o Zeus na jogada. E aí, cara. O KT! Ror! DJ K3. Voltou, voltou. Voltei com eles batendo nex. Que isso! Já acabou o jogo, cara. E é de Deus! Acabaram com a minha emoção aqui, velho. Parabéns. Eu não passei emoção na minha narração Caralho, foi boa a narração O papo reto Você se expressou legal, também achei FPzinho Tristaninha Adoro Mas olha só Ele dá uma trolladinha Se o BDD pegar Tristana Se o BDD pegar Tristana Ou até... Ah, tem Lucian BAN Vamos ver o BDD, o que ele vai pegar Nossa senhora O cara é feio jogando de René Com a imagina de Jace Mano, aqui é Brand, não? Cara, o pé de tudo é que eu acho suave Não, não, não Ei, você tá doido A Margarida é facinho pra ele queimar Ah, mas daí ele faz Redemption Ele para bastante dano do Brand Ah, vai ser Z, Nidalee e Z Z tá banido, mano Ai, tá ban, puta merda Como que é essa nida do owner, guys? É boa Boladona? Ah, acho que ele tem Acho que é boa, acho que é boa Opa Nossa Pera aí, é o que? É Jace Mid? Jace Mid contra a Corruda É Eita Alguns de vocês tinham falado aí Que ia ter Jace Mid Jace do BDD é 2 barra 1 Na carreira inteira Não deve jogar muito não, mano Não, não, não 800 jogos ele tem 3, mano E um cara com uma carreira tão longa Igual a ele Só tem 3 jogos ali É É É muito pouco Mas 300 anos disso Ficou no meta Há muito tempo Com certeza Lux Caitlyn Lux Eles gostam disso Caralho, meu irmão Ai Nossa, Caitlyn Lux Minha Corr, que caraca Muita graça, tá? Os caras vão amassar muito o bot, não? Vão Caralho, essa torre do bot vai caralho O que é que o Gary pode pegar aqui, mano? Pode vir o Blitz Pode vir o Blitz Ou o Nautilus Só que Não gosta, tá? Então O Nautilus Graba a Lux Ele morre, mano É trap no pé É tiro na cabeça E eles nem tem um jungle Isso aí, né? Que o Ivern vai fazer também Porque ainda ele pode tentar E vai de bot Ai vai ser difícil ele aliviar Pior que isso Que o Daft tá fazendo É muito bom, mano Se a Lux Fica cortando ele ali agora Se fode muito, hein? Não passa mais pra Wave, tá? É Foi uma bosta Bom Pelo menos o Nautilus Mas sabe o que ia acontecer? Ele ia tomar isso aí Debaixo da torre, tá ligado? Da T1 ali Ia morrer Então Pelo menos o Barrel Tá farmando Ele ia tomar isso anyway Tá ligado, né? Não tem nada Ui Mano É, pior que eu acho que era boa mesmo Cara, olha o farm É muito ruim Não sei se é muito ruim Pra Nidalee só, né? Porque ela ia ter que ficar Away dos campos Um tempinho Acho que Ia fazer o Ivern Lá E ia ficar pegando T-SP pelo menos Falei Xiii Velhaco solado Matou Ai Cara, ele sempre tá tomando Um V1, mano Sempre, sempre Guys O que que aconteceu Com o nosso velho, mano? Ah, mano Foi o gank do Ivern Ô, meu velho Isso aí, choca o Ard, mano Tá mandando bem Pelo menos ele não morreu Opa Vai dar merda Fique Solado Essa wave tá ruim pra ele ainda Meu Deus Ai, ô Cê tá ligado que o Piosic trolou aqui, hein, véi Uhum Sim Não era pro BDD morrer, mano Nossa, eles tem double spell ainda Morreu Nossa, ô, o Guma é bom demais com esse boneco, viado Nossa senhora Que passeio, meu irmão Guys Me ajuda Não, o cara gastou todo o gold que ele quase não pegou aí, hein Pote Nossa, esse erro que o level 3 é muito duro Nossa, o Naut level 5, o Deft level 3 Velhaco, 0 barra 3 Nossa senhora Pior que o Fidacidice é paia, mano Ô, mas ele tá sendo campado, pô Que isso, mano Ah, ele deu janela nessa aí, velho A do Ivern também acho que ele deu janela à toa Foi moleque, né Foi Ué Divaram? Que isso, Kerry Foi feio O Flash Quanto falta pro 6 do Deft, mano? Se quiser chegar no 6, tá podendo já Caralho O cara tá ali contando as moedinhas em você, porra O Deft tá falando bem, mano Olha, olha o KDA do Faker aí, Dudão Meu Deus Pô, ele tá mal, mano Ele tá sendo campado Morreu, morreu, morreu não Morreu, morreu pra caralho Nossa Nossa Nossa, eu tô batendo também Pô, ele caiu Cara, era pro One, ele tá aí ainda, mano Sério Pô, ele não pode sair daí, mano Só bate nos caras aí Tô botchando e vai ganhar o jogo Teu mid é um mendigo, pelo menos ganhou o bot Que foi, Carlos? Tá feliz aí, Dog? Não Ah, não, você que tá rindo, não? Não E aí, Carlos? Não tá feliz aí, não? Vou te comer, não É, vou te ouvir Caralho, vocês são feia Oi Ai Caralho Que lapada, mano Mano Caralho, o cara tomou oi carro home office, mano Tô lá de hoje, mano O cometa completou na gasosa, mano Pior que o velhinho tá farm even, mano É, fala dele Pode campar Ele tá acostumado, mano Pode campar Que o Faker sabe jogar atrás Que o Faker não tem medo de farmar Todo mundo falando mal do velhinho Mas ninguém falando mal do Deft aí, né? É Nossa, que é massa Caralho Ai Slash Pô O cara clica ali, mano Na pessoa, velho É, a Zery dá um autoscale na Caitlyn, guys Com certeza Mas tem que chegar lá Dá pra caralho Voltou Guys Ai Que velhado, toma Como que tamo lá na LPL, meu dudes The boys Nossa, não Acabou ainda, mano É, então Tá dando vídeo? 30 minutos Não, que Aí arrasta, mano O cara está itando de redemption fight Guma Yushi Neutralizado pro Bidiri Logo pra quem carrega, hein Logo pra quem carrega Prime Tá muito no ponto, mano Sério Ele tá ganhando Esse S do Morde, mano É muita diferença de habilidade, mano Olha o velhaco, mano Ele não anda pra trás, filho Toma Se fosse o contrário Nessa match aí Acho que eu tava botando um monte de farm no caçante Meu Deus, galera O Deft fechou um item, tá? Pra quem criticou ele Vamos Tamo voltando Essa churelhazinha aí é muito de quem sabe muito, velho Ai E vai ter que jogar na trap Falta o braço dela Falta o braço dela Ele não flechou Que isso do Mayushi Fika tomou Nossa, mano O Kera é que nós gostaram no meio, guys Ai, é cura Cura, meu Deus Ai, nossa Ai, morreu Tem o Kera, tem o Kera Tem o Kera Tem o Kera, tem o Kera O Último Q É, o Último Q, mano Ele teve tempo, não teve? Acho que teve Ele tinha range pra fechar a parede ou não? Tinha, pô Ele tava colado na parede, ó Se liga Ah, esse pau não tava fechando Acho que não fechava ali, não É Então acho que ele foi adulto, esse pau Não gastava mesmo, também, não Ai, gente GG Billy lá, hein Porra GG Billy E se tivesse um lacrezinho aqui, hein Ih, ZK Ai, eu ZK, mano Nossa, olha o BDD, mano Caralho, o BDD tá rasgando Ai, eu tô Vamos passear? Caralho Vamos passear, mano Neco Broke, né, mano BDD sequestrado Foi dar um passeio A tentativa de play dele foi boa, tá Ele quase deu IK ali Um flash Mas não deu e morreu Meta é apenas uma invenção Tudo pode dar certo se tiver estratégia pra isso Não, tudo pode dar certo, né Mas o meta, ele LOL, querendo ou não É um jogo de números, né Se um boneco dá 100 de dano e outro dá 150 O que dá 150 é melhor, pô Dracarys Nossa Caralho, hein Mano, agora é barão Esse pick-off home office é muito forte, velho Fério, é de muito longe, velho O cara nem aparece na tela, pô Tinha que fazer mesmo, não, velho Guys Pio C que tem flash, ele é bom de roubar E o Zeus não deixa Vai chamar pra passear ainda Nossa Nossa Caralho, o BDD tá segurando os dois, mano Agora o BDD tá segurando os dois, mano Agora o BDD tá segurando os dois, mano E toma do fake Toma do velhaco Toma do velhaco Ele, ele levou, mano Pena que É isso Nossa, é muito ruim esse boneco, velho Qual? Mordecai Nossa, sim Cai Nossa Caralho, que pedra foi essa, mano Esse foi um headshot, mano Ah, porra, meu irmão Quer outra, tu vai tomar outra Nossa senhora, velho Quer outra? Eu acho que o Hugo Mayweather é a melhor Keaton do mundo, velho Com certeza Sim, by far, mano Com certeza, com certeza Pô, sério, mano Da T1, velho Ah, foi legal Bem, ainda mostram bastante os pontos fortes deles, né, mano São muito dominantes quando tem lane pra ganhar, velho Agora, se o jogo ficar even Se o draft deles não tiver Tipo, lanes fortes, né É Tipo, o primeiro jogo foi muito sobre os eu Estompano, estompano, tá ligado Agora foi o Guma Legal Mas eles fazem muito bem isso, mano Toma, toma Deve tu ganha Pô, e teve Golden Shower na Jungle, tá Bom jogo, da T1, mano Bom jogo, bom jogo O velhaco voltou Vamos, minha T1 Porra Um minutinho pra LPL lá, guys Ainda não começou, não Eu acho que essa Nossa, belo Segura 20 2 2 ル